Em uma cidade do Nordeste, uma mulher gravou um vídeo de dois jumentos em uma praça pública. Tá, mas o que tem de surpreendente aí? Acontece que eles pareciam estar passando por algum bug, mano, ficando parados sem dar um passo para frente ou para trás. E o mais estranho é que estavam exatamente na mesma posição. Em um momento, a mulher mexe com os animais e, pasme, eles reagem de maneira sincronizada olhando para trás, porém permanecem parados.